O que é o problema de geometria plana? Eu poderia dizer assim, é um triângulo isósceles cuja base mede metade das antibases. Eu preferia dizer que esse tamanho aqui mede K e esse aqui mede 2K. Esses outros dois medem 2K. Eu tracei uma altura e uma bissetriz, formando aqui esse quadrilátero que eu pintei e disse que essa área vale A. A pergunta é, sabendo que a área do triângulo todo vale 60, quanto mede a área A? É claro, eu poderia descobrir quanto vale K, quanto vale 2K, fazendo os teoremas de Pitágoras e usando essa informação da área aqui. Mas, na verdade, eu não quero descobrir os comprimentos dos lados do triângulo, não. Eu quero descobrir quanto vale aquela área A só usando os teoremas que a gente conhece da geometria plana. Tá bom? Bom, agora se você quiser dar uma pausa e depois olhar a solução, beleza, pode pausar agora, tentar resolver o problema sozinho e depois conferir aqui o que a gente vai fazer. Tá? Bom, eu vou primeiro resolver esse problema do seguinte modo. Eu vou tentar descobrir em que razão esse ponto, vou dar nome aqui a todos os vértices, chama de A, B, C, lembrando que esse A não é aquele A, né? Aqui eu vou chamar de D, vou chamar aqui de I. Não à toa, né? Esse I é I porque, já que esse triângulo é isósceles, tá? Essa altura também é bissetriz. Então, na verdade, eu tenho o encontro de duas bissetrizes aqui. O encontro de duas bissetrizes é o incentro do triângulo. Aí o nome que a gente costuma dar é I mesmo. Tá? Então, eu dei nomes ali aos lados. E a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir em que razão esse ponto D divide o segmento AC. E isso pode ser feito usando o teorema das bissetrizes, tá? Se você não lembra bem do teorema das bissetrizes, você pode consultar as aulas do professor Gustavo Adolfo, que ele tem lá uma aula explicando bastante o teorema das bissetrizes, que é bastante simples, tá? Ele tem um triângulo, eu traço uma bissetriz. O teorema das bissetrizes diz que a razão entre esses dois tamanhos vai ser igual à razão entre esses lados. Tá? E é isso que eu vou fazer aqui. Bom, deixa eu apagar. Continuar. Como esse lado é metade desse lado, esse tamanho tem que ser metade desse tamanho. Então, se eu chamar esse daqui de Mzinho, esse daqui vai ser 2Mzinho. Tá certo? E eu vou usar de novo o teorema das bissetrizes. Só que agora, ao invés de usar o teorema das bissetrizes do triângulo todo, eu vou usar só nessa metade de triângulo aqui. Apaga essa metade, pensa só nesse triângulo aqui. Que também é bissetriz. Portanto, é esse sobre esse vai ser igual a esse tamanho sobre esse tamanho. Só que, olha só, já que BC é metade de AB, metade de BC vai ser 1 quarto de AB. Tá? Em outras palavras, se aqui for N, se esse pedaçozinho aqui for N, esse daqui vai ser 4N. Tá bom? E agora eu vou usar a propriedade... Vou desenhar esse triângulo aqui de novo. Eu estou com um triângulo assim. Aqui é N, aqui é 4N, aqui é 2N, aqui é N. Essa área A. Vou chamar essa área aqui de T. E aí apareceu uma figura nesse problema, tá? Que é uma figura que, na verdade, se repete em um monte de problemas interessantes de área. E aí eu vou aproveitar que a gente está nessa situação para mostrar uma propriedade de áreas que a gente ainda não falou, mas que pode ajudar a gente a acelerar aí a solução dos nossos problemas. Tá bom? Então vamos ver que propriedade é essa. É a seguinte. Se eu tenho um triângulo ABC, tá? Qualquer, não tem nenhuma propriedade importante do triângulo ABC, tomei um ponto do lado AB, um ponto do lado AQ, do lado AC, desculpa. Peguei um ponto P do lado AB e um ponto Q do lado AC. A propriedade é a área desse triângulo de cima que eu formei aqui, APQ, sobre a área do triângulo todo vai ser igual a esse tamanho sobre tudo, AP sobre AB, vezes AQ sobre AC. Essa propriedade aí vai ajudar a gente a resolver um monte de problema bacana de um jeito bem acelerado aí para, bom para provas de competição, com Olimpíada e tal. Tá? Então vamos mostrar que isso realmente funciona, fazer algumas continhas ali usando as propriedades que a gente já conhece. Tá? E a propriedade que a gente conhece é que quando eu traço quando eu traço uma seviana assim, a razão entre essas áreas é igual a razão entre as bases. Isso aí a gente já viu na aula de áreas aí. Você pode voltar e dar uma olhada lá na aula de área ou dar uma olhada também nas aulas do professor Gustavo Adolfo que também deve ter falado dessa propriedade aí para vocês. Tá? Bom, só para facilitar, para não ter que usar essa anotação APQ aqui, eu vou chamar esse tamanho aqui de T, esse tamanho de A e esse daqui de B. Tá? Essa área de T, essa área de A, essa área de B. Então, se você olhar isso que está escrito aqui é T sobre T mais A mais B, que é a área de ABC. Tá? Então o que eu quero calcular é T sobre T mais A mais B. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, olhando essa propriedade aqui. Olhando, desculpa, olhando esse pedaço aqui do 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 triângulo. eu tenho que T sobre A, T sobre T mais A, É. A área desse triângulo sobre a área desse triângulo todo aqui, que é T mais A, vai ser igual a AP sobre AB. AP sobre AB. até aí, chamar essa igualdade aqui de 1. E até aí está tudo direitinho. Agora, olhando para o outro lado aqui, se eu fizer essa área, T mais A, sobre a área do triângulo todo, eu vou ter T mais A sobre T mais A mais B, isso vai ser igual a, bom, T mais A é essa parte, sobre a área toda, vai ficar AQ sobre AC. E aí, olha que sorte que eu dei aqui, o T mais A aparece no denominador aqui, e o T mais A aparece no numerador. O que vai acontecer quando eu multiplicar uma fração pela outra? O T mais A do denominador daqui vai cancelar com o T mais A do numerador daqui. Eu vou ficar com T, vai pegar essa mais aqui de 2, essa daqui vai ser 1 multiplicado por 2, tá? Fica T sobre T mais A mais B igual a AP sobre AB vezes AQ sobre AC, que era exatamente a propriedade que eu queria provar, tá? Como eu falei, APQ é o triângulo de área T, tá? E ABC vai ser o triângulo de área T mais A mais B, certo? Então, T sobre T mais A mais B vai ser AP sobre AB vezes AQ sobre AC, como eu tinha falado antes. Usando essa propriedade aqui, aquele exercício fica muito fácil. Por quê? olha como é que eu estou aqui. Isso daqui é esse pedaço do triângulo, a área vale 30, metade de 60 que era o dado denunciado. Se eu fizer T, que é a área do triângulozinho de cima, sobre 30, isso vai ser igual a A, como é que era? Era AQ sobre A, C, não é isso? É 2M sobre 3M, dá 2 sobre 3, vezes AP sobre AB, 4N sobre 5N, 4 sobre 5. Agora é só a questão de fazer a conta, o valor de T aqui vai ser vai ficar aqui, aqui é 15, cancela com esse aqui, vai dar 2, multiplica os dois lados por 2, eu vou ter 8 vezes 2, 16, e se T vale 16, o valor de A vai ser igual a 30 menos 16 igual a 14. Tá bom? E aí você resolveu aí um problema bem interessante aí da prova do Colégio Naval de 87, eu acho. Tá bom? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.